Como fazer esse logotipo em vetor, sem utilizar CorelDRAW e sem utilizar Illustrator? Utilizando apenas uma ferramenta gratuita e online? Quer saber como? Fica comigo nesse vídeo que eu te explico passo a passo. E aí designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Daqui é Rodrigo Silva, sou designer gráfico e você está no canal Design de Conversão. O canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Sim, e chegamos na aula de prática de como criar um logotipo em vetor utilizando o Graph Design, uma ferramenta de edição de vetor gratuita e online. E nesta aula eu vou te ensinar a recriar esse logotipo aqui de açaí, que eu utilizei na aula de como criar um anúncio para açaíteria lá no Canva, que você pode assistir clicando no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Lembrando que essa aula faz parte da série de como criar um logotipo em vetor utilizando o Graph Design. E você vai encontrar a playlist de Graph Design aqui no canal, basta você dar uma explorada na área de playlists. Esta aula, para não ficar longa, vai ser bem dinâmica, então eu não vou explicar exatamente todos os detalhes que eu estou fazendo. Por isso, se você não conhecer sobre vetor, se você não conhecer essa ferramenta, o Graph Design, é de suma importância que você assiste a essa aula que está aparecendo aí na tela, clicando no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu apresento as principais funções que nós vamos utilizar nessa aula. Eu vou dar agora uma informação importantíssima para você fazer essa aula. Eu não vou ensinar a criar logotipo. O objetivo dessa aula é ensinar a recriar esse logotipo aqui. Essa etapa de vetorização faz sim parte do processo da criação de um logotipo. Entretanto, o processo de criar um logotipo tem várias etapas. E é algo que eu pretendo trazer para o canal mais futuramente. Isso vai envolver muitas aulas. Outra coisa que você precisa ter gravado em sua mente. Não existem caminhos específicos para fazer o logotipo para determinado nicho de mercado, para determinada marca, para determinado produto. Cada logotipo é exclusivo. Então desencana de descer aí nos comentários e sugerir Rodrigo, ensina a fazer um logotipo para açougue? Ensina a fazer um logotipo para mecânica? Ensina a fazer um logotipo para mercado? Ensina a fazer um logotipo para loja de bijuteria? Pois não existe isso. Se houvessem padrões para a criação de logotipo para nichos de mercados, Burger King, McDonald's e Bob's teriam logotipos parecidos. Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart também teriam logotipos parecidos. Casas Bahias, Magalu e Americanas teriam logotipos parecidos. E aí eu mostro aqui para você. Esses logotipos são parecidos? Não, pois não existe padrão para a criação de logotipo. Então não tem como eu ensinar a fazer um logotipo para determinado mercado, para determinado nicho de mercado. Eu posso e irei sim trazer em uma outra aula conceitos e técnicas de criação de logotipo. Mas isso é conteúdo extremamente avançado e não faz parte dessa aula. Então vamos fazer um combinado que não vai adiantar você descer embaixo e dar a sugestão de criar um logotipo para tal nicho de mercado. O objetivo dessa aula é proporcionar a você conhecimentos técnicos para criar um logotipo exatamente como esse. É com esse tipo de conhecimento que você entende como a ferramenta funciona. Você adquire técnicas que levam você a ter capacidade de criar outros logotipos. Para ajudar você nos seus aprendizados em relação à ferramenta e a criação de logotipo, eu vou deixar esses arquivos disponíveis para você. Basta você descer aí na descrição desse vídeo. Tem um link para você acessar esses arquivos. Então vamos lá. Vou começar o projeto do zero. Então vou vir aqui em cima em arquivo. Novo design. E aqui eu vou colocar uma dimensão qualquer. Não é padrão. Então vou colocar aqui 1080x1080 pixels. Vou clicar em criar. Agora eu vou adicionar a minha imagem de exemplo. Vou vir aqui em cima de arquivo. Descer até importar. Posicionar imagem. Vou ser a passo onde está o meu arquivo. Vou selecionar ele e vou clicar em abrir. Esse aqui vai ser o meu modelo de exemplo. Esse modelo de exemplo aqui, ele tem um contorno branco. Então vou colocar um fundo aqui apenas para a gente enxergar esse contorno branco. Então vou pegar aqui a ferramenta de retângulo. Vou jogar ela aqui. Vou jogar ela para o fundo. Vou colocar uma outra cor apenas para diferenciar isso aqui. A gente saber do que se trata esse logotipo que será o nosso modelo. Vou bloquear esse retângulo. E beleza. Nós vamos recriar esse logotipo aqui. Vale a nota que eu criei esse logotipo no Adobe Illustrator. Uma ferramenta profissional da Adobe. E eu gerei uma imagem, no caso um PNG transparente a partir dele. Então essa imagem aqui é um PNG transparente. Por isso que ele está pixelado. Nós vamos criar um arquivo em vetor. E uma das coisas que vai ficar um pouquinho diferente é em relação à fonte. Lá no meu Adobe Illustrator, eu tenho uma fonte paga que eu utilizei para criar esse logotipo. Aqui como nós vamos utilizar o Graph Design de forma gratuita, não tem como adicionar fonte. Só tem como utilizar as fontes da própria ferramenta. Então já fica claro que você só consegue utilizar fontes da própria ferramenta. Para fazer a instalação, você precisa fazer a assinatura do Graph Design. E a informação sobre a assinatura de Graph Design e também a importância do uso de vetores em logotipo, você pode ver nessa aula que eu gravei clicando no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Então vou aproximar aqui e agora vou entrar com o texto. Vou vir aqui e pegar a ferramenta de texto, clicar nela, clicar aqui e vou digitar o meu texto, no caso açaí. Vou selecionar todo o texto, vou aumentar o tamanho dele aqui na área de tamanho. Vou selecionar a ferramenta de seleção, vou posicionar ele em outro lugar. Como eu disse, essa aula será bem dinâmica e o aparelho não tomar muito tempo. Então eu não vou ficar falando muito de como as ferramentas funcionam. Por isso que é imprescindível você assistir a aula anterior. Então com o meu texto aqui selecionado, vou vir aqui na área de texto e vou escolher uma outra fonte. A fonte que eu vou utilizar nesse projeto aqui é a Lobster. Então eu vou pesquisar por Lobster. Vou utilizar essa primeira aqui, essa Lobster aqui. Beleza, eu vou deixar aqui. O que acontece? Eu geralmente quando vou criar um logotipo, se eu não for desenhar a fonte, se eu não for desenhar as letras, eu vou escolher uma fonte como eu acabei de fazer. E como nós vamos transformar essa fonte aqui de editável em um vetor para a gente poder modificar ela, para eu não perder a informação de que fonte que eu utilizei, eu duplico ela apertando e segurando Alt. Eu duplico esse texto. Então aqui eu mantenho o texto editável para eu saber que fonte eu utilizei. E aqui, esse texto aqui, eu vou converter ele em curva. E aqui no Graph de Design funciona da seguinte forma. Com o texto selecionado, você clica com o botão direito do mouse em cima dele e desce na opção Converter em Caminho. Agora isso aqui é um objeto, não é mais um texto editável. Aqui continua editável, posso alterar o texto. E agora esse aqui é um objeto em vetor que a gente pode manipular. Vou dar um zoom nesse logo aqui. Para vocês terem uma noção, aqui o Açaí, a letra A, com as outras três letras estão bem próximas. Com essa opção de fonte, a Lobster, a letra A está um pouquinho distante. Então eu quero aproximar a letra A das outras letras. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu converti em curva, mas agora eu quero mexer isoladamente cada letra. Então volto aqui na seleção, clico no meu objeto. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vou descer na opção Dividir Caminho. Então todas as formas estão separadas. Agora eu consigo selecionar o A. Lembre-se que o A é dois conjuntos. Essa parte triangular aqui e a parte externa. Então seleciono os dois. Vou dando alguns toques com a seta para o lado direito até me aproximar da letra C. Beleza! Se você está assistindo essa aula e já teve contato com o Adobe Illustrator ou com o CorelDRAW, fazer algumas coisas que eu estou fazendo aqui nessas outras ferramentas é bem mais simples. No Graphic Design tem alguns desafios. Então é muito importante que você preste muita atenção nos detalhes que eu estou fazendo aqui. Para a gente fazer esse efeito aqui, tem a fonte, tem um contorno em volta da fonte e depois tem um contorno maior. E dentro da fonte tem esse pequeno contorno aqui que imita como se fosse um brilho na fonte. Então tem várias coisinhas que nós precisamos fazer. E que dentro do Graphic Design não é tão simples, mas é possível de fazer. Então vamos lá. Vou voltar aqui no meu agrupamento. O que eu vou fazer? Primeiro eu preciso criar um objeto sólido de todas essas fontes. Não basta eu simplesmente selecionar ela e vir aqui em cima e clicar em Diferença. Quando eu clico aqui, faz toda essa bagunça aqui. Então não fica legal. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então aqui tem que ser tudo por partes para não ter problema. Então eu seleciono a letra C mais a letra A. Venho aqui em cima na opção de Criar Forma Composta. Clico aqui em União. Beleza? Fiz a primeira união. Só que ainda isso não basta. Precisa vir aqui em cima em Modificar. Descer até Caminho. Clicar na opção Converter em Caminho. Feito isso, aí você seleciona mais a letra I. Aí sim você vem novamente aqui em cima em Forma Composta. União. Para ter os três objetos grudados. Beleza? E novamente você vem aqui em Modificar. Novamente Caminho. Converter em Caminho. Por fim, seleciona a letra A. Novamente aqui em Forma Composta. União. Novamente em Modificar. Caminho. Converter em Caminho. Beleza? Agora aqui para facilitar eu vou colocar uma outra cor. Um cinza. Vou jogar todo esse objeto aqui para trás. Clicando com o botão direito do mouse em cima. Organizar. E mandar para trás. Então agora a gente já tem esses dois componentes aqui para fazer parte dessa curva dessa letra. Então agora eu posso fazer uma seleção em volta de tudo. Subir novamente aqui em Forma Composta. Só que agora eu vou clicar em Diferença. Agora sim eu tenho um objeto único dessa fonte. Como eu disse. Em ferramentas como o CorelDRAW e o Illustrator. Isso aqui é super simples de fazer. Mas infelizmente no Graph Design esse é o único caminho. O caminho mais certo para isso funcionar. Bom, depois de todo esse trabalho. Exatamente como eu fiz aqui com o texto editável. Eu vou duplicar esse objeto aqui. Para não ter que refazer tudo novamente. Então aperto e seguro Alt. Arrasto aqui para baixo. Vou jogar esse aqui para a esquerda. E vou deixar ele aqui duplicado. Vou duplicar ele também. Pois um vai servir de contorno externo. E o outro vai ser do brilho interno. Então vou deixar um ao lado do outro. Esse aqui que vai fazer esse contorno externo. Esse roxinho maior aqui. Que vai ser esse roxo aqui entre o amarelo e o branco. Então o que eu vou fazer? Com o meu objeto selecionado. Você clica no botão direito do mouse em cima. Converter em caminho. Em seguida você vem aqui nas áreas de configurações. Do lado direito. Clica aqui no sinalzinho de mais em bordas. Para adicionar uma borda. Aqui já pode colocar a dimensão de 10. Em seguida aqui do lado de configurações. Ao lado da lixeirinha. Clica aqui. E você vai escolher esta opção aqui. De posição centro. Feito isso. Basta clicar com o botão direito do mouse em cima. Aqui do objeto novamente. E descer na opção vetorizar borda. Ah Rodrigo aparece estranho. Sim aparece estranho. Como eu disse o Graphic Design não é a ferramenta perfeita. A gente precisa fazer algumas adaptações ou gambiarras. Beleza. Do jeito que está aqui. Botão direito do mouse em cima. Dividir caminho. Agora do jeito que está aqui. A gente vai vir aqui na área de preenchimento. E vai deletar esse preenchimento. Clicando no delete. E agora adicionar uma borda. Aí pode clicar em qualquer lugar fora. Então isso aqui é praticamente o nosso contorno. Agora preste atenção nos pontos que eu for deletar. Lembre-se que eu preciso dessa área em roxo aqui. Em volta do meu texto. Então eu tenho que levar em consideração. Quais são os elementos desses traços aqui que eu posso deletar. Bom o que está dentro do acento do I. Eu não preciso. Seleciono ele e deleto. O que está dentro do I também. Posso deletar. Não preciso dele. O que está aqui dentro da curva do C. Posso deletar ele. Posso deletar aqui em cima essa pontinha. Deixa eu dar um zoom para facilitar. O que está aqui também no cedilho. Posso deletar. Aqui tem outro pontinho. Vou deletar. Essa área que vai dentro do A aqui. Também posso selecionar e deletar. Esse ponto aqui também. Esse outro também. E essa área externa aqui em volta do triângulo. Também posso deletar. Como esse outro contorno dentro do A aqui. Posso deletar. Esse outro maior aqui. Também posso deletar. Esse aqui também maior. Posso deletar. Então praticamente esse contorno aqui. Já está ok. São os objetos que eu preciso. Então agora o que eu preciso fazer é soldar esses objetos. Eu sei que talvez esteja complexo. Mas não tenho o que fazer. É assim que funciona. Se você ficar perdido. Não se sinta mal. É natural. Principalmente se for a primeira vez que você estiver entrando em contato. Com a ferramenta e com a técnica. Todo designer gráfico que vai criar um logotipo de forma profissional. Passa pelas mesmas situações. É que no Corel Draw e no Illustrator. Não é tão complexo assim. Tem algumas coisas que são mais simples. Mas vamos lá. Que eu tenho certeza que você vai conseguir também. Então beleza. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Para criar um objeto desse texto. A gente vai precisar fazer a mesma coisa aqui com o vetor. Só que agora já está um pouco mais simples. Desse ponto que está. Então vou selecionar o acento. Vou selecionar essa parte de cima aqui. Da letra C e o A. E vou selecionar esse outro A maior. Essas partes internas. Como se fosse a parte cortada da letra. A vazada da letra. Eu não seleciono ainda. Então com essa parte externa de preenchimento selecionada. Vou vir aqui em forma composta. E vou clicar em união. Pronto. Soldou. Então botão direito do mouse novamente em cima do objeto. Converter em caminho. Sempre precisa fazer nessas etapas. Beleza. Agora vou selecionar essas partes de recorte. Então seleciono o triângulo. A parte interna do C e a parte interna do A. Venho novamente aqui em cima de forma e clico em cima de união. Agora ele é um novo objeto. Botão direito do mouse. Se o botão direito do mouse não funcionar. Você vem aqui em cima em modificar. Desce na opção caminho. Converter em caminho. Agora sim você pode selecionar a parte externa com a parte interna. Dando um laço por fora. Subir aqui em cima em forma composta. E clicar em subtrair. Agora posso vir aqui e colocar um preenchimento. Clicando no mais. Vou colocar uma outra cor qualquer. Aqui um laranja. E vou tirar o contorno. Não preciso desse contorno. Então se eu arrasto essa cópia que eu havia feito do texto para cima desse contorno. Então perceba que agora eu tenho o contorno em vetor. Beleza. Deixa eu voltar ele para onde ele estava. Legal. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer essa parte do brilho. Então a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes também. Para fazer funcionar aqui dentro do Graphic Design. Então vou selecionar aqui o meu texto. Botão direito do mouse em cima. Converter em caminho. Vou vir aqui em borda. Vou adicionar uma borda. Nesse caso aqui eu vou colocar tamanho 4. Vou vir aqui nas configurações da borda. Vou colocar centro. Feito isso eu vou vir com o botão direito do mouse em cima do objeto. Vou clicar em cima de vetorizar borda. Agora novamente com o botão direito em cima do objeto. Dividir caminho. Vou tirar o preenchimento. Pois eu quero enxergar os contornos do meu texto. Então tiro aqui o preenchimento. Adiciono uma nova borda. Beleza. Então como funciona né. Aqui embaixo nós fizemos o contorno externo. Que seria essa parte roxa. Já já altera a cor. E no amarelo nós temos a dimensão correta da fonte. Então aqui não vamos alterar contorno. Só que para fazer esse brilho. Que seria uma parte interna. Nós precisamos fazer um contorno interno. Ou seja. A gente precisa comprimir o tamanho dessa fonte. E para fazer isso a gente precisa fazer o seguinte. Deletar as linhas externas. E deixar apenas as linhas internas. Então vou dar um zoom aqui. E vou selecionar a ferramenta de seleção. De seta aqui. E vou deletar as linhas externas. Clico na linha externa do A grande. Deleto. E a linha externa aqui. Desse contorno. Seria a parte menor. Essa aqui. Deleto também. A mesma coisa eu vou fazer com a letra C. Que envolve a letra A e a letra I. Deleto a parte externa. Da mesma forma com a letra A aqui também. Deleto essa parte menorzinha. E a parte externa aqui do acento do I. Parte externa. Deleto. Agora a gente precisa criar um elemento sólido das letras principais. Então seleciono a letra A. A letra C. Mais o acento. Venho aqui em cima em forma composta. Clico em união. Aí eu venho aqui em cima em modificar. Caminho. Converter em caminho. Agora eu vou selecionar a parte interna do A maiúsculo. Mais a parte interna do A minúsculo. Que são os dois objetos faltando. Vou vir novamente em forma composta. União. Depois volto aqui em modificar. Caminho. Converter em caminho. Agora eu posso selecionar esses dois objetos. Só que aqui nesse ponto do A tem um entrelaçamento de linhas. E não pode ficar assim. Nesse caso. Essa parte interna do A. Ela está sobreposta à parte de baixo. Então a gente precisa pegar a parte de cima. Menos a parte de baixo. Então a gente volta aqui em forma composta. Subtrair. Beleza. Agora nós temos o objeto reduzido ao centro. Então eu posso tirar aqui borda. Vou adicionar um preenchimento. E vou colocar uma cor qualquer. Vou colocar esse vermelho por exemplo. Com o meu objeto selecionado novamente. Eu vou vir aqui em cima de modificar. Caminho. Caminho. Converter em caminho. Vou copiar esse objeto. Vou dar um CTRL C. E vou colar novamente. Para cair exatamente sobre o meu objeto. O que eu vou fazer? Esse novo objeto. Eu vou colocar uma outra cor. Colocar um cinza. O que eu vou fazer? Para fazer esse contorno. Essa borda mais fininha aqui. A gente faz o seguinte. Seleciona o objeto que está por cima. E com as setas do teclado. Eu vou levar ele um pouco mais para a esquerda. E um pouco mais para baixo. Então eu vou dar dois toques para a esquerda. E dois toques para baixo. O que eu quero é apenas essa área em vermelho. E para eu manter apenas essa área em vermelho. Basta selecionar os dois objetos. Subir aqui em cima em forma composta. E novamente pegar a parte de cima. Menos a parte de baixo. Subtrair. E pronto. Agora eu tenho apenas aquele contorno. Então volta aqui em modificar. Caminho. Caminho. Converter em caminho. A gente sempre vai precisar fazer isso. Tá bom? Então beleza. Deixa eu dar menos zoom aqui. Para mostrar para você como já está ficando. Então aqui esse contorno. Eu posso pegar já essa cor roxa. Vou vir aqui no conta gotas. Vou pegar a cor roxa dele. Esse meu açaí aqui. Também não vou precisar mais mexer. Vou pegar a cor amarela dele aqui em cima. Vou posicionar ele aqui ao centro desse contorno. Se ele não ficar por cima. Pego a parte roxa. Botão direito do mouse. Organizar. Enviar para trás. Esse brilho aqui do açaí. Eu vou pegar o tom do brilho aqui do lado do A. Então um amarelinho mais claro. Seleciono aqui a cor. Levo para cima também do meu texto. Vou dar um zoom aqui nesse texto. Para ver como é que está ficando. Aqui só preciso alinhar um pouquinho mais. Então pego o meu texto amarelo. Vou posicionar ele um pouquinho mais para a direita. Beleza. E o brilho aqui amarelo clarinho. Levar um pouquinho mais para a esquerda. E beleza. Está aqui o efeito. Parecido com esse aqui. Que eu fiz lá no Illustrator. Só que feito aqui no Gravity Design. Vou levar esse açaí para cá. Pois eu não vou utilizar ele mais. Vou trazer esse texto um pouco mais para cima. E aqui eu já posso ampliar ele um pouco mais. Beleza. Esse contorno branco aqui. A gente vai fazer por último. É a última coisa que nós vamos fazer. Então agora eu vou refazer essa parte aqui do Place. Então eu vou pegar a ferramenta de retângulo aqui em cima. E vou fazer um retângulo proporcional a esse Place. Até o final do açaí aqui. Mais ou menos nessa dimensão. Aqui na área de configurações. Eu vou aumentar o canto aqui. Até ficar totalmente redondo. E aqui no tom de cor. Eu vou pegar o mesmo tom do roxo utilizado. Aqui esse quadro. Ele está exatamente no meio do cedilha do C. Então aqui eu vou posicionar na mesma posição. Beleza. Aqui eu vou enviar ele para trás. Botão direito do mouse. Organizar. Mandar para trás. E agora eu vou colocar esse texto de Place. Venho aqui na ferramenta de texto. Clique em qualquer lugar. E vou digitar a palavra Place. Vou selecionar a palavra. E vou escolher outra fonte. Nesse caso aqui eu vou utilizar a fonte Open Sans. Que aqui não tenho a mesma fonte. Então eu vou usar a Open Sans. E aqui eu vou colocar em negrito esse texto. Beleza. Agora eu clico fora. Vou selecionar esse meu texto. Beleza. Agora eu vou diminuir um pouco mais esse texto. Até que ele fique na mesma proporção do exemplo de cima. Acho que aqui está bacana. Vou mandar ele para cima de tudo. Botão direito do mouse. Organizar. Trazer para frente. E aqui eu vou colocar o mesmo tom de amarelo do texto. Vou posicionar ele aqui. Acho que dá para diminuir um pouco mais. Vou descer com a seta. Posicionar ele bem ao centro do meu retângulo. Esse texto aqui em cima do Place. Está mais espaçado que esse aqui. Para eu fazer isso. Aqui na área de configurações. Tem aqui Caracter. Aqui eu vou aumentando o espaçamento de Caracter. Até ficar mais ou menos na distância que eu quero. Acho que aqui está bacana. Posso trazer esse retângulo um pouco mais para a esquerda. Acho que todo o conjunto um pouco mais para a esquerda. Subir um pouco mais. Beleza. Aqui você talvez esteja percebendo que está um pouco inclinado. Mas fique tranquilo. Que a gente vai deixar para o fim também. Vou converter esse texto também em um objeto. Botão direito do mouse. Converter em caminho. Pronto. Então agora o açaí Place está feito. Agora nós precisamos fazer esse ícone aqui. Que remete a localização. Mais um açaí. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o ícone de localização. E para fazer isso aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta de retângulo. Vou apertar e segurar o Shift. E vou para fazer um quadrado perfeito. Beleza. Feito isso. Clica o botão direito do mouse em cima dele. Clica em converter em caminho. Pois nós vamos precisar editar esse vetor. Feito isso. Dá para vir aqui em cima na opção de subseleção. A gente seleciona esse ponto aqui. Superior esquerdo. E deleta. E beleza. Agora nós temos um triângulo. O que eu vou fazer agora? Vou descer esta ponta desse triângulo. Nesse caso esse aqui. Vou descer ele. Aproximadamente o dobro da distância que estava lá em cima. Aqui vai ser no olho mesmo. Dá para descer um pouco mais. Vou agora selecionar este ponto aqui. Vou vir aqui nessa segunda opção. Aqui na área de configurações. Instrução. Nessa opção de espelhada. Aqui eu vou girar. Movimentar um pouco mais. Esse vértice. Dá para subir um pouco mais ele aqui. E levar um pouco mais para a direita. Beleza. Tem um lado dele pronto. Agora nós precisamos fazer o segundo lado. Então deixo isso aqui um pouco mais para cá. Vou apertar e segurar o Alt. No teclado. Para fazer uma cópia desse objeto. Agora vou inverter a posição desse objeto. Venho aqui em cima. Nesse item aqui. De virar na horizontal. E eu consigo virar esse objeto. Agora o que eu faço? Vou clicar e segurar e arrastar até que ele gruda. No outro objeto. Feito isso o que eu faço? Seleciono os dois. Subo aqui em cima em forma composta. União. E agora eu tenho a forma criada. Que eu posso subir um pouco mais. Dá para diminuir até um pouco. Beleza. Agora eu vou posicionar ele mais ou menos na mesma posição do outro lá em cima. Que ele tem a altura do Place. Dá para diminuir um pouco mais. Na lateral. Legal. Aqui eu vou trocar a cor. Vou descer todo esse grupo aqui para facilitar. A minha visualização. Vou trocar a cor desse item aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Botar o direito do mouse. Converter em caminho. Para assumir aquela linha que estava aqui. E agora eu vou trocar a cor desse elemento também. E colocar roxo. Aqui em cima você talvez esteja vendo uma ponta. Para a gente resolver isso. Seleciona o objeto. Venha aqui em subseleção. Só que presta atenção. Nós grudamos dois objetos. Então foram dois objetos unidos. Então aqui a gente tem duas pontas. Então se eu clico no ponto aqui. Eu estou selecionando apenas um. Eu posso deletar esse ponto. Aí você vai falar. Nossa aqui ficou reto. Ficou estranho. A gente vai resolver. Seleciona essa ponta. Venha aqui em forma espelhada. Esse outro aqui ainda não está certo. Pois perdeu a forma dele aqui. Seleciona esse outro ponto. Forma espelhada também. Agora esse ponto de cima aqui. Eu posso diminuir. Ele vai diminuir de forma proporcional. Para deixar mais redondo. Acho que um pouco mais. Beleza. Agora eu tenho bem mais redondinho. Certo? Agora eu posso vir aqui. Pegar a elipse. E fazer um círculo. Apertando e segurando o shift. Para fazer um círculo perfeito. E posicionar ao centro. Desse meu item de localização. Beleza. Acho que dá para juntar esses dois grupos. E trazer um pouco mais próximo do açaí. Legal. Agora eu vou fazer uma cópia dessa folha. Eu vou bloquear esse objeto. Para ele não ficar movimentando. No caso o logo. Então vou vir aqui em bloquear. Vou aproximar aqui. Dar um zoom nessa folha. Deixar ele mais ao centro. Vou pegar a ferramenta de caneta. Aqui em cima. Vou clicar aqui no primeiro ponto. Logo aqui embaixo da ponta. E mais ou menos nessa posição aqui. Eu clico e seguro. E vou levando a curva. Até ficar exatamente na curva da folha de baixo. Beleza. Agora eu vou clicar no próximo ponto. Que é esse outro aqui. Clico aqui. Ah Rodrigo não está. A curva não está perfeita. Fica tranquilo. Já já a gente resolve. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou clicar agora aqui na outra ponta. Clicar, segurar. Movimentar. Até fazer outra curva. E por fim vou clicar na última. Clico aqui. Ele preencheu de branco. Então aqui eu vou tirar o preenchimento. Pois eu não quero o preenchimento. Clicar na latinha de lixo. E deixar apenas o contorno preto. Agora nós vamos editar esses pontos. A gente vai vir aqui em subseleção. Clicar em cima desse ponto aqui superior. E vou vir aqui em forma desconecta. Aí eu consigo movimentar esse vértice aqui. E também aqui do outro lado. Para deixar na curva que eu quero. Fazer a mesma coisa com essa parte de baixo. Clico nesse ponto. Venho aqui em junção desconectada. E eu consigo movimentar essa curva aqui. E deixar exatamente como na curva do de baixo. E aqui em cima. Aí você vai ajustando, tá? Clico aqui nesse ponto. Arrasto ele um pouco mais para cá. E beleza. Agora eu vou vir aqui na seleção. Pegar o ponteiro. Levar essa folha um pouquinho mais para o lado. Vou adicionar um preenchimento. Vou pegar o tom de cor do verde. E vou tirar o contorno. Beleza. Deixa eu dar um zoom menos aqui. E vou posicionar essa folha logo acima do meu item aqui. Legal. Praticamente o nosso logotipo está pronto. Faltando alguns detalhes. Deixa eu descer ele tudo aqui. Beleza. Deixa eu dar menos zoom. Vou deletar esse texto aqui. Pois eu não vou precisar mais dele. Agora eu vou criar um novo fundo. Vou pegar um outro retângulo aqui. Vou criar um outro fundo. Numa dimensão qualquer. E vou colocar outra cor aqui qualquer. Só para facilitar a visualização de um fundo. Vou selecionar ele. Vou enviar para trás de tudo. Organizar. Mandar para trás. Vou bloquear ele também. Agora a gente precisa criar esse contorno branco. E por que eu faço esse contorno branco? Lembrando que não é regra. Quando a gente vai fazer um logotipo. A gente sempre tem que pensar. Que esse logotipo irá funcionar. Com fundos claros. E também fundos escuros. Como aqui eu estou usando duas cores. O amarelo e o roxo para fazer esse logotipo. Num fundo claro ele até funciona. Se eu dar um CTRL Z aqui. Então no fundo claro ele até funciona. Mas do jeito que está. Num fundo escuro já não fica legal. Então esse contorno branco resolve essa situação. Então esse logotipo aqui do jeito que ele está. Ele funciona em qualquer lugar. Então o que eu vou fazer agora? Com o objeto do jeito que está. Eu vou selecionar tudo ele. E vou fazer uma cópia. Então vou apertar e segurar o ALT. Arrastar aqui para o lado. Qualquer posição aqui. Vou vir aqui em cima de forma composta. E união. Criar um objeto só de tudo isso aqui. Aí você aguarda que demora um pouquinho mesmo. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima. Converter em caminho. Aí depois novamente botão direito do mouse em cima. Dividir caminho. Feito isso. Eu vou vir novamente aqui em cima de forma composta. União. Botão direito do mouse em cima do objeto novamente. Converter em caminho. Agora nós vamos colocar o contorno. Um contorno maior. Para criar esse outro contorno. Nós utilizamos tamanho 5. Agora a gente precisa duplicar esse contorno. Então a gente vem aqui em borda. Colocar tamanho 10. Aqui nas configurações de borda. Colocar modo externo. Eu acho que dá para colocar até um pouquinho mais. Colocar 12. Tamanho 12. Esse aqui vai ser mais simples. Depois de ter colocado. Botão direito do mouse. Vetorizar borda. Aí novamente botão direito do mouse. Dividir caminho. Aí você sobe aqui em cima. Novamente de forma composta. União. Pronto. Para fazer dessa forma. Já não toma tanto trabalho. Beleza. Agora o que eu vou fazer. Vou colocar uma cor branca. Nesse preenchimento. Vou levar ele todo para cá. Até centralizar com o meu texto de cima. Botão direito do mouse em cima dele. Para perder. Essas linhas que estão aparecendo aqui. Descer até converter em caminho. Aqui eu estou com o objeto selecionado. Agora eu quero deixar esse objeto. Logo acima do meu fundo cinza. Então ele selecionado. Ele está aparecendo aqui em camadas. Aqui no campo caminho composto. Se eu quero deixar em cima do cinza. Que está bloqueado aqui. Que é esse último. E arrasto até ele ficar. Bem em cima do cinza. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproximar. E com a seta no teclado. Eu vou posicionando ele. Até ficar alinhado. Com o meu grupo de cima. Do jeito que está aqui. Beleza. Então agora eu tenho o logotipo composto. Agora para inclinar ele um pouquinho mais. Para ficar parecido com esse aqui. Seleciono todo esse grupo. Agora ele pode virar um grupo. Aí você clica com o botão direito do mouse. E agrupar seleção ou tecla de atalho CTRL G. Aí você agrupa. Agora se você clica. Você movimenta todo o grupo. Como é que faz para inclinar agora? Presta atenção. Como eu disse. No Corel Draw e no Illustrator. Fazer isso é simples. Aqui no Graph Design. Tem uma arte manhãzinha que você precisa fazer. Com o objeto selecionado. Você vai vir aqui do lado direito. Nas áreas de configurações. E você vai clicar em cima da opção transformar. Ao clicar em transformar. Vai abrir essa nova caixa. E aqui inclinação. É onde você vai dar o grau de inclinação. Eu acho que esse grau aqui está com 8 graus. Então aqui. Eu vou colocar 8 graus no eixo X. O eixo X é na horizontal. Como eu quero inclinar na horizontal. Então vou colocar inclinação de 8 graus aqui. Feito isso. Clique em cima de aplicar. Ele acabou inclinando para a esquerda. Então a gente precisa movimentar para o outro lado. Então vou dar um CTRL Z. Então ao invés de colocar 8 positivo. Vou colocar menos 8. Clico em aplicar. Aí beleza. Ele inclinou um pouquinho mais para a direita. Então feito isso. Clico aqui na minha seta. Agora eu consigo movimentar esse objeto. Eu tenho o meu logotipo em vetor. E só a título de comparação. Eu vou aproximar os dois aqui. Para a gente ver. Então dá uma olhada só. Eu vou dar zoom máximo aqui nos dois. Lembrando que de cima. É um arquivo de PNG transparente. Uma imagem transparente. E o de baixo é um vetor. Então se eu for dando zoom. Percebe que o de cima. Está todo pixelado. Porque é uma imagem. E o de baixo é um vetor. Então quanto mais zoom for dando. Em cima o pixel vai ficando maior. E o de baixo continua sendo vetor. Então zoom. Esse aqui é o zoom máximo. Então não perco a qualidade no vetor. Então vou dar um CTRL Z aqui. Então isso aqui é para mostrar para você. Que vetor é a melhor forma para você criar um logotipo. Agora o que eu vou fazer para não perder esse arquivo. Vou subir aqui em cima de arquivo. E aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o download desse arquivo. Clicando aqui em salvar. Para salvar no meu computador. Aí eu escolho a pasta onde eu quero salvar. E dou o nome para esse arquivo. Então eu coloquei aqui logo. Açaí place. E a extensão do arquivo é o GVdesign. Que é a extensão de arquivo do Graphic Design. Clica em salvar. Assim ele está salvo no meu computador. Você pode também salvar na nuvem. Clicando em arquivo. Desce na opção salvar na nuvem como. E aqui nesse campo você dá o nome para o seu arquivo. Ok. Açaí place logo V2. Clica em salvar. E ele fica salvo na nuvem. Então quando você for abrir o Graphic Design novamente. E aparecer lá nas opções. Da onde você quer abrir o arquivo. Você pode abrir o arquivo. Da nuvem que está salvo no seu perfil. Ou você pode abrir do seu computador. Só que essa aula não termina por aqui. Na próxima aula eu vou ensinar você. Como é que você gera o arquivo correto de um logotipo. Para que você possa utilizar em vários lugares. E não ter problema com gráfica. Ou para onde você for enviar o seu logotipo. Na boa. Essa aula foi muito legal. Então acho que eu mereço o seu like. E principalmente se você não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Então lembrando que na descrição. Eu deixo compartilhado com você. Exatamente esse arquivo que eu fiz nessa aula. Então é isso. Lembrando que aqui no canal. Você encontra várias aulas. Onde eu ensino você. A criar suas artes completamente do zero. E algumas aulas que podem proporcionar a você. Renda essa no final do mês. Como a aula de cartão de visitas digital. Para assistir essa aula. Basta clicar no card que está aparecendo aí em cima. Ou no link na descrição. Aqui no canal você encontra aulas de cardápio digital. De stories animadas. E também artes de anúncio. Então basta explorar pelo conteúdo aqui do canal. E maratonar os meus vídeos. Se você quiser. Você pode participar também de forma gratuita. Da comunidade Design de Conversão. Lá no Telegram. O link está aqui na tela. E também no primeiro link. Aqui na descrição desse vídeo. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou. Já sabe né. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Se você não for inscrito ainda. Deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. Compartilhe. Design de Conversão. Falando em design. Pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo. E te vejo nos próximos. Até mais.